Um menino de Arcos, no centro-oeste do estado, precisa de uma prótese para recuperar a mobilidade e a liberdade do movimento. O aparelho ortopédico custa muito caro e a família da criança não tem condições para comprar um modelo novo. Eric, de 8 anos, adora jogar futebol. Eric nasceu com as duas pernas, mas por causa de uma trombose, precisou amputar parte da perna esquerda. Ele também teve má formação dos membros, por isso tem os dedinhos assim, uns colados e outros com deformação nas pontas. A cirurgia, para melhorar este problema, só poderá ser feita depois dos 12 anos. Mesmo nesta situação, ele escreve direitinho. E o que ele mais quer é uma prótese para andar com facilidade e se livrar das muletas. Ando de discreto, jogar bola. Aos 4 anos, Eric recebeu uma prótese do SUS, mas agora ela não serve mais. A família fez rifa para tentar arrecadar dinheiro e conseguiu R$ 2.800, mas são necessários R$ 7.000 para comprar a prótese. Como amuleta, ele cansa muito. Um tiquinho que a gente foi no parque, que é pertinho, meu marido teve que carregar ele, porque ele está pesado, aí ele não dá conta de andar muito tempo. Quem quiser ajudar o Eric pode entrar em contato com a família dele pelo número que aparece aí na sua tela, reforçando que o código diário é o 37.